No último sábado, jovens lotaram o ginásio da Universidade do Estado do Pará durante o show vocacional que marcou o final do Festival Vocacional promovido pela Arquidiocese de Belém. Jovens da Arquidiocese de Belém se faziam ouvir e usavam toda a sua energia para louvar a Deus em um show que marcou o final do Festival Vocacional organizado pelo Seminário São Pio X. O maior objetivo da Feira Vocacional era convocar todas as vocações que nós temos na Arquidiocese de Belém, os membros de comunidades, as congregações, os seminaristas da diocese e as diversas pessoas que trabalham em nossas paróquias para se mostrar ao jovem que está em processo de discernimento aquilo a que Deus de fato chama cada um deles para trabalhar em sua igreja e pelo bem da evangelização no mundo. O show marca o encerramento da Feira Vocacional que começou no dia 23 de agosto e teve como principal objetivo despertar nos jovens as vocações, apresentando para eles as vocações presentes na igreja. Nós tivemos a presença de congregações, as congregações que nós temos na diocese, a presença das novas comunidades, os seminários de outras dioceses, os leigos que trabalham nas paróquias, as nossas pastorais e, de modo muito particular, os seminaristas que ajudam a pastoral vocacional, o arquidiocesano a trabalhar. Eu acredito que a experiência mais bonita da Feira Vocacional foi a comunhão dos carismas, onde a gente pôde apresentar para a própria diocese aquilo que a gente tem feito ao longo desses anos na nossa evangelização e também levar outras pessoas a conhecerem a beleza da vida consagrada. Esta é a nona edição de um festival promovido pela 3ª Arquidiocese do Brasil. Com o tema chamados A Santidade, os jovens deixaram seu recado. Ser santo é aquilo que nós somos chamados a ser. Então, quando eu vejo tantos jovens reunidos aqui, eu como jovem, apenas 23 anos, eu digo a mesma coisa, é bom ser jovem, ser de Deus. E aí eu participei da Feira Vocacional todos os dias, tive a graça de estar no show de abertura do concurso, mas para dizer para todos nós, é possível ver a santidade. Nove bandas se apresentaram no show vocacional. O evento promove a comunhão dos jovens que participaram da Feira Vocacional e são chamados a ser santos como Deus é santo. A Celina Borges traz a sua mensagem vocacional, porque ela é preparada para isso pela equipe que organiza o show. E, de fato, ela toca no coração do jovem com a sua mensagem, fazendo com que ele queira continuar durante todo o ano essa experiência, através da oração, daquilo que ele colheu, frutificando mais ainda e testemunhando até mais a sua vocação. Solta a tua voz e diz, Espírito Santo! Espírito Santo! Não deixa esse lugar, Espírito Santo! Era no palco que Celina Borges cantava, mas o show acontecia lá embaixo. Ela era a atração mais esperada do festival. Suas músicas, cheias do Espírito Santo de Deus, faziam com que os jovens de todas as idades rezassem e se sentissem cada vez mais chamados à santidade. É como um peixinho que está no seu lugar. Nós íamos cantando isso no carro. Uma criança cantava pra gente, Eu me sinto um peixinho no mar, no meu lugar. É uma corresponsabilidade com aquilo que a gente carrega, com a música, com a composição, mas, ao mesmo tempo, uma alegria de ser e estar no lugar certo, na hora certa, na igreja certa, com as pessoas certas. E o povo de Belém, o povo do Pará, tem, em especial, uma característica muito piedosa, de muita misericórdia, de muito amor. A terra carrega isso. É um presente de Deus. E aí a gente recebe esse carinho, essa força, esse desejo de ser mais cristão, de fé, de amor por Nossa Senhora. Não tem como pisar aqui e não reconhecer isso. A música calma os corações, faz chorar, sorrir e rezar. E é essa sintonia com o Espírito Santo de Deus que a igreja quer manter viva nos jovens. É que os jovens sejam bem-vindos na igreja. A igreja é a casa de vocês. E encontre o seu lugar, a sua vocação. E que Deus os abençoe. E obrigado pela presença de vocês. E aí E aí Tchau, tchau.